Olá, meus amigos e minhas amigas. Faço aqui uma convocação a todos vocês. Dia 7, terça-feira, é dia de mobilização. Todos juntos, pelo 14º salário. Aposentados, pensionistas, trabalhadores, trabalhadoras, filhos, netos, amigos, parentes. Você, liderança sindical, membros de associações, dia 7, terça-feira, às 9h da manhã, em frente ao anexo 3 da Câmara dos Deputados, haverá uma grande manifestação. Venha com a gente. Se você está em outra cidade, faça a sua parte divulgando pelas redes sociais, pelas entidades, fazendo contato com amigos, ligando também para o seu parlamentar, seja senador ou deputado, via e-mail, whats, imobilizando a sua entidade. Peça aprovação já do 14º salário. Diversos projetos sobre o tema tramitam na Câmara e no Senado. Um de minha autoria, fruto de uma sugestão popular. Nesse momento, isso é de menos. O que importa é a aprovação do 14º salário. Por isso, estamos juntos, deputados federais, espero os senadores, na mesma linha de conduta. A causa é nobre. Faça a sua parte. Sem pressão, o projeto não anda, não é aprovado, nem no Senado e nem na Câmara. Um abraço, senador Paulo Paim. Senhora Presidente Biaquis, senhoras e senhores deputados, eu quero, presidente, nesta fala de líder, me dirigir à Vossa Excelência de maneira, assim, muito generosa e, ao mesmo tempo, fazendo aqui uma petição. Vossa Excelência sabe que eu sou autor do projeto de lei que trata do 14º salário aqui nesta casa. E este projeto andou na Comissão de Seguridade Social e Família. Ele foi aprovado com o relatório da deputada Flávia Moraes. e muito me honra aquele relatório porque ele teve uma aprovação muito importante na comissão que trata da questão social, da amplitude social do projeto. Depois ele foi para a Comissão de Finanças e Tributação. O deputado Dmitri Dieri foi o relator, um relatório importante e o cujo relatório foi aprovado. inclusive o projeto voltou a original na maneira que tinha proposto que seja dois salários um a dois salários mínimo quem ganhar o 14º vai ganhar o mínimo um salário e no máximo dois salários mínimos todos vão ganhar quem ganha mais de um vai receber proporcionalmente vale só por dois anos o ano de 21 e o ano de 2022 foi encontrado ali as fontes de financiamento qual seja a CSL e a contribuição sobre o lucro líquido dos bancos os bancos tiveram lucros estratosféricos no ano passado mesmo na pandemia esse ano para você ter uma ideia o Banco do Brasil do qual eu sou funcionário em três meses ele teve uma lucratividade de 45 bilhões ou seja esse lucro de três meses do Banco do Brasil é mais do que todo o orçamento do Estado do Rio Grande do Sul de um ano cujo orçamento é 42 bilhões veja o tamanho da lucratividade e eu peguei o Banco do Brasil não peguei os outros bancos privados que tem uma lucratividade muito maior como é o caso especificamente do Bradesco o que os bancos ajudaram na pandemia nada ninguém então é hora dos bancos participarem então a fonte de financiamento desses 40 bilhões para atender o 14º para 30 milhões de aposentados e pensionistas vem daí para 2021 e para 2022 então o projeto está redondo bem encaminhado foi aprovado a unanimidade na CFT comissão de finanças tributação e ele precisa passar pela comissão de construção e justiça e esse é o apelo que eu quero fazer a vossa excelência deputada Biaquista no sentido de que vossa excelência como nossa presidente nossa líder na CCJ com sua equipe pudesse ter este olhar para que nós pudéssemos dar agilidade porque é importante que esse projeto que é terminativo na comissão seja aprovado esse ano aqui da Câmara dos Deputados e possa ir a tempo para o Senado para ser aprovado lá também e eu não tenho dúvida que o presidente Bolsonaro vai sancionar porque é bom para o governo do presidente Bolsonaro é bom para o país porque oxigena a economia é bom para o aposentado é bom para o comércio para o serviço é bom para esta casa a Câmara o Senado o Congresso Nacional e naturalmente para os aposentados e pensionistas sabe aquela coisa que é boa que faz bem é o bem que é muito bom é o bom que faz muito bem e aí está então este projeto por isso eu quero fazer esse apelo a vossa excelência a sua equipe enfim a sua assessoria que chame para ser responsabilidade para nós votarmos aqui na CCJ na Comissão de Constituição e Justiça este projeto para mim finalizar presidente eu quero aqui emprestar a minha solidariedade incondicional a todos os familiares das vítimas da boate que isso depois de quase nove anos começou aí o julgamento do caso boate que deixou 242 pessoas jovens que faleceram e que morreram naquela tragédia na cidade de Santa Maria que justiça seja feita os amigos e familiares das vítimas tenham ainda mais força para atravessar esse momento lembrar presidente que eu fiz discurso aqui nessa casa dizendo que ali há uma uma complexidade e uma complexidade de muitos entes que vai desde a fiscalização pela municipalidade pela questão do serviço público federal a fiscalização do corpo de bombeiros tem ali a questão dos próprios proprietários dos músicos tem ali muitas responsabilidades do próprio ministério público que estava lá dentro fiscalizando e que não é parte do processo aliás está de acusador quando deveria responder também não o ministério público enquanto instituição mas aqueles membros do ministério público que estavam lá fiscalizando e que não fizeram a fiscalização adequadamente porque sabiam que lá a boate era uma ratoeira então tem muitos responsáveis que não estão dentro do processo e eu tenho a coragem de dizer isso aqui porque já disse outras vezes o ministério público simplesmente lavou as mãos estavam lá dentro fiscalizando e não enxergaram os problemas que tinha e como consequência disso tem também a sua responsabilidade quero me colocar à disposição aquilo que eu posso ajudar os familiares das vítimas até no sentido para concluir apoio abrigo na capital gaúcha tem muita gente oferecendo apoio eu quero dizer também que estou me colocando à disposição dos familiares que a gente se faça a justiça não quero justiçamento não não quero justiçamento mas quero que se faça a justiça que se dê uma uma resposta e quero dizer sim que aqueles que estão sendo julgados não são só eles os culpados também tem mais gente que não está no julgamento e que deveriam estar ali respondendo o tempo vai se encarregar de ver isso de que tenho razão mas o que é é o tempo vai ser um e e e e Legenda Adriana Zanotto